Eu já falei pra essa mina não beber, eu já falei pra essa mina não baforar Que ela fica louca, em uma onda profunda, no meio do baile ela faz várias loucuras No meio do baile ela faz várias loucuras Ó, a realidade da mulherada é essa aqui ó Ó, maluca Aqui no Baileiro de rua Ó, maluca Obrigado.